E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos neste sabadaço, neste sabadão maravilhoso, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada curta ontem, foram apenas 6 jogos disputados e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles. Antes, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Switch TV BR. Se não for inscrito, considere se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E se puder deixar o like, clique no joinha, porque o seu like ajuda muito no nosso engajamento, tá bom? E se puder compartilhar o vídeo, pegar o link, jogar aí no seu grupinho no WhatsApp, Facebook, Telegram, Faça isso, porque ajuda muito aí no crescimento do projeto, estamos aí com a meta ousada de bater 60 mil inscritos, tá? Então, se você puder compartilhar, vai ajudar muito neste nosso objetivo, fechou? Vamos lá, começando com a vitória protocolar do Phoenix Suns em cima do Charlotte Hornets. O Phoenix venceu por 107 a 96, foi um jogo bem preguiçoso do Phoenix, né? O Phoenix fez ali o mínimo que tinha que fazer para ganhar, sofreu ali no quarto período, o Charlotte pressionou, mas isso nem é novidade, é muito difícil você achar um jogo onde o Phoenix não sofre no quarto período, é bizarro como esse time fecha a maus jogos, só que apesar de ter sofrido, de ter tomado uma pressãozinha, o Phoenix não entregou o jogo e mesmo fazendo o mínimo, venceu 39ª vitória do Phoenix na temporada, 50ª derrota do Charlotte Hornets. Destaques do Phoenix, Devin Booker, 21 pontos e 11 assistências para o Booker, e o Nurt fez um bom jogo, foram 13 pontos e 21 rebotes. Pelo lado do Hornets, vale destacar novamente ele, Vassil Mitit, Mitit de novo, jogou muito bem, mas uma grande atuação com a camisa do Hornets, foram 21 pontos para ele. O Mitit ontem, pô, deixou o Duran no chão, tá? Deixou o Duran no chão, com certeza, esse vai ser um highlight que o Mitit vai mostrar para os seus tataranetos, sim, foi uma jogada linda, e de novo, grande atuação, o Mitit realmente casou muito bem com esse time do Hornets, eu acredito que ele vai dar muito certo, vai dar muito certo, já tá dando certo, né? Mas vai dar ainda mais certo quando o Hornets montar um time minimamente competitivo, tomara que isso aconteça na próxima temporada. Tô gostando muito da experiência Mitit em Charlotte. Quem também venceu ontem foi o Miami Heat, o Miami que vinha de 4 derrotas seguidas, conseguiu encerrar essa sequência ruim, venceu o Detroit Pistons por 108 a 95, não foi um jogo fácil, até porque o Detroit vinha de bons jogos, vinha de bons resultados, né? Apesar da campanha horrível, considerando esse recorte das últimas semanas, o Pistons vivia um bom momento, então dificultou a vida do Heat, mas no fim, Miami saiu com a vitória, 38ª vitória do time na temporada, vale muito destacar o grande jogo do Bandebio, a atuação dominante do Bam Bam, foram 22 pontos, 9 rebotes e 3 bloqueios para o Adebayo, jogo muito bom, matou até bolinha de 3, matou bolinha de 3, pô, grande jogo do Adebayo, e vitória importante para quebrar essa sequência ruim. Já o Detroit sofreu sua 54ª derrota na temporada, campanha 12-54, mas, de novo, mostrou um bom basquete, Jalen Dermen jogou bem de novo, o mais importante para o Pistons agora é mostrar que tem qualidade, é conseguir boas atuações. Acima de vencer, o importante para o Pistons agora é jogar bem, e tem conseguido, e ontem, mesmo perdendo, mostrou sim muita qualidade. Orlando Magic encarou o Toronto Raptors, e, numa pegada meio Phoenix, Orlando venceu, esforço mínimo, 113 a 103, joguinho também bem preguiçoso do Magic, conseguiu ali vencer sem se esforçar tanto, o time botou ali uma pressão a mais no 3º, para dar uma desgarrada, e conseguiu, vitória tranquila, vitória protocolar, 39ª vitória do Magic na temporada, 15ª nos últimos 20 jogos, o Magic vive um momento espetacular, espetacular, e mais uma grande vitória. Já Toronto, 44ª derrota do Toronto na temporada. Destaques do Magic, de novo, um destaque coletivo, né, Jalen Suggs, 16 pontos, Franz Wagner, 19, Paolo Banqueiro, flertou com o Triple Double, 17 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, Wendell Carter, 15 pontos e 8 rebotes, mas uma boa atuação coletiva. Não foi o jogo mais intenso do Magic na temporada, longe disso, mas fez o que precisava, fez o que precisava fazer. Utah Jazz e Atlanta Hawks entregaram um jogo bem bom, tá, jogo pegado, jogo disputado, a Atlanta lutou até o final, botou uma pressão danada no Jazz que jogava em casa, mas o Jazz não sucumbiu à pressão, segurou a reação do Hawks e garantiu uma boa vitória em casa por 124 a 122. Essa foi a 29ª vitória do Jazz e a 37ª derrota do Atlanta Hawks. Destaque do Jazz, de novo, Quionte George, mas uma excelente atuação do Novato, 25 pontos pra ele. Teve o melhor field goal do mundo? Não teve, mas ele apareceu nos momentos mais importantes, nos momentos mais críticos, matou bolas importantes e foi o grande nome da vitória do Jazz. Sexton também jogou bem, é importante destacar o Colin Sexton. Pelo lado do Hawks, vale o destaque pro trio Jalen Johnson, Dejante Murray e o Hunter, né, cara? Os três jogaram bem pra caramba, o Jalen Johnson, 26 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, Dejante Murray, 33 pontos, 6 rebotes e 9 assistências e o Hunter, 27 pontos e 5 bolas de 3 vindo do banco, cara. Jogou bem pra caramba, mas acabou não sendo o suficiente pro Hawks conseguir a vitória. Mas o Hawks segue com chance de play-in. Mesmo não merecendo, o Hawks segue com chance de pós-temporada. Se conseguir, vai ser, pô, a vaga mais culposa da história, porque o Atlanta não merece. Mas, por alguma razão, por algum motivo, alguma coisa ainda mantém o Hawks vivo na briga por play-in. Então, mesmo com a derrota, o Hawks ainda pode sonhar com pós-temporada. Vamos lá, os últimos dois jogos. Pelicans encarou o Los Angeles Clippers e conseguiu uma vitória gigantesca dentro de casa, 112x104. Vitória extremamente importante, extremamente importante. Um duelo direto ali na Conferência Oeste. E essa foi uma vitória que aconteceu por conta, primeiro, do ótimo desempenho coletivo do Pelicans. Coletivamente, o Pelicans funcionou muito bem. Mas foi uma vitória que veio muito por conta da atuação maravilhosa do Zion Williamson. Mais um grande jogo do Zion. E eu me arrisco a dizer que, dada aí a importância do jogo, o confronto direto ali na Conferência, foi a grande atuação do Zion na temporada. Me arrisco a dizer que foi o melhor jogo dele até aqui. Vamos lá, contar a história do jogo. No primeiro quarto, gente, ficou muito claro qual que seria a pegada do jogo. Um primeiro quarto muito físico, muito disputado, muito equilibrado. Tivemos, ao todo, quatro empates e oito trocas de liderança no primeiro quarto. Sim, foi uma disputa muito grande. Coisa linda de se ver. Coisa linda de se ver. E, no fim, o Clippers conseguiu fechar a parcial na frente, mas vencendo por apenas dois pontos. 22x20. Segundo quarto começou com o Pelicans assumindo a liderança. Ali nos primeiros três minutos, o Pelicans conseguiu abrir cinco pontos de vantagem. E mesmo com o Clippers pressionando, mesmo com o Clippers apertando ali na marcação, o Pelicans conseguiu segurar a liderança e foi para o intervalo vencendo por 50x44. Na volta do intervalo, o Pelicans chegou a abrir 11 pontos de vantagem depois de uma baita jogada do Herb Jones. Uma jogada linda. Ele deu um toco no Paul George e, no contra-ataque, meteu-lhe uma dunk. Foi uma jogada espetacular. Jogada mais bonita do jogo. O Pelicans abriu 11 depois dessa jogada. Só que o Clippers conseguiu buscar o empate, tá? E o Pelicans só terminou o terceiro quarto na frente, só foi para o quarto período na vantagem, por conta de uma bandeja que o Zion conseguiu no estouro ali do relógio. O Zion achou uma bandeja ali na transição, uma coisa linda. E aí o Pelicans foi para o quarto período na frente. Mas, assim, terceiro quarto, muito disputado. E no quarto período, o equilíbrio permaneceu. Só que o Pelicans não cedeu o empate para o Clippers. O Clippers chegou a cortar para 3 no quarto período. Mas o Pelicans não cedeu o empate. O Pelicans conservou a liderança. E depois que o Zion colocou 9 pontos de vantagem, faltando ali 33 segundos para acabar, aí o jogo terminou. E o Pelicans garantiu uma das grandes vitórias da temporada. Com essa vitória, o Pelicans chega a 40 vitórias na temporada. E segue forte demais na briga por mando de quadra. O Pelicans está forte nessa briga. E venceu um concorrente direto, que é o Clippers. O Clippers tem 42 vitórias. Se vencesse, iria abrir ainda mais. Então foi uma vitória muito importante para manter o Pelicans ali bem na disputa. E, como eu disse, foi uma vitória muito na conta do coletivo. A defesa do Pelicans foi espetacular. Só que não tem como não considerar o Zion o cara do jogo. Foram 34 pontos, 7 rebotes com 67% de field goal. Cara, que atuação do Zion, extremamente impactante, dos dois lados da quadra, conseguindo algumas big plays defensivas. Teve uma jogada ali, onde ele simplesmente trancou o Kawhi na defesa. Uma coisa linda, coisa fina. E, para mim, o Zion foi o cara da noite. Cara do jogo, grande atuação, mais uma grande atuação do Zion. Segundo o tempo dele, foi simplesmente colossal. É o que eu já falei algumas vezes. Estamos vendo a melhor versão do Zion. Essa é a melhor versão do Zion. E como é bom ver esse cara jogando nesse nível e conseguindo se manter saudável. Isso é o que mais me deixa feliz. Além, acima dele estar jogando bem, é muito bom ver ele jogando. Ele estando presente em muitos jogos. Ele já jogou 55 jogos na temporada. É a segunda maior marca da carreira dele. Então, assim, muito bom. Muito legal ver o Zion se mantendo saudável e jogando nesse nível. Pelo lado do Clippers, que sofreu sua 24ª derrota. Destaque vai para Paul George e Kawhi. Foram 26 pontos para o Paul George e 23 para o Kawhi. Importante destacar que, de novo, o Clippers não teve o James Harden. E acabou fazendo falta. Para fechar, falar sobre o embate entre Yoct e o Embanama. Tivemos Denver e Spurs se enfrentando ontem lá no Texas. E deu o óbvio. Denver venceu 117 a 106. O jogo até começou equilibrado. Até começou equilibrado. Os primeiros 6 minutos ali do primeiro quarto foram bem pegados. Só que ali nos 6 minutos finais, o Denver conseguiu dar uma desgarrada. Colocou ali uma run de 19 a 2. E fechou a parcial vencendo por 37 a 18. No segundo quarto, o Spurs conseguiu reagir. O Devin Vassell fechou muito bem o primeiro tempo com 7 pontos nos últimos 3 minutos. E o Spurs diminuiu o prejuízo para 9. No terceiro quarto, o Spurs chegou a cortar para 5. Chegou a cortar para 5. Só que aí o Denver apertou o passo, apertou o pé. Já no final ali do terceiro quarto, o Yoct engatou uma ótima sequência. E colocou o Denver 7 pontos na frente. E no quarto período, rapidamente, o Denver colocou 2 dígitos de vantagem. O time, no comecinho ali, colocou uma run de 11 a 4. E depois que o Jamal Murray colocou 21 de vantagem, aí o jogo acabou. E o Denver garantiu a sua quinta vitória seguida, a 47ª na temporada. E voltou à liderança do Oeste. Já o Spurs sofreu sua 53ª derrota. Sobre o embate Yoct e Wemby, melhor para o Yoct. Além dele ter saído com a vitória, ele teve números melhores do que o Wemby. Foram 31 pontos, 7 rebotes e 5 assistências para o Yoct. Os dois ali se enfrentaram diretamente em algumas posses. E o Yoct conseguiu tirar vantagem. Só que o Wemby não foi mal não, tá? 17 pontos, 9 rebotes, 3 blocos para o Wemby. Teve bons momentos. Só que é duro encarar o Yoct. É muito complicado encarar o Yoct. E encarar o Denver é algo que nenhum time quer. Nenhum time quer. Ainda mais um time com mais de 50 derrotas. Se o Spurs vencesse ontem, seria uma das maiores zebras da temporada. Não aconteceu porque o Denver não costuma ser vítima de zebras. Dificilmente você vê o Denver perdendo para um adversário mais fraco. Então, bela vitória do Denver e baita atuação do Nikola Yoct contra o ótimo Victor Wemby. Bom, meus amigos, é isso, tá? Esses foram os jogos de ontem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar com o like, de se inscrever se não forem inscritos. Se vocês puderem compartilhar o vídeo, é muito legal. Como eu disse no começo, ajuda muito no crescimento do projeto. E para a galera que não tem o NBA League Pass e quer ter, para não perder nenhum jogo dessa temporada, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado do vídeo, que vai te oferecer o League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar o League Pass. é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então, você que não tem, vale a pena pelo menos testar. Testa de graça, que eu tenho certeza que você vai querer assinar. Então, usa o link e garanta todos esses benefícios. De quebra, você ainda ajuda o canal. E é isso, turma. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.